Oi pessoal, então meninas, desculpem pela atasa do vídeo, mas hoje foi muito corrido e eu não tinha nenhum vídeo pra postar hoje, então eu vou mostrar pra vocês as brusinhas que eu vou que eu separei pra estar usando durante a minha gravidez, tá? Então vamos lá eu separei essa daqui, eu adoro usar essa brusinha, essa brusinha foi ganhada, minha mãe que me deu foi roupa usada e ela estava nova, você acabou de pôr dedo na frente na câmera, né? Pelo amor de Deus, e eu adoro usar essa brusinha tanto com calça, com bermuda, e eu já usava muito antes de estar grávida agora eu vou usar mais ainda. A segunda que eu separei é essa, que também é bem soltinha, vocês já conhecem e eu não gosto de ficar mostrando a barriga, eu gosto de brusas soltinhas. Essa daqui é a terceira, gente essa brusinha é muito antiga, muito velha, ela tem mais de seis anos, eu comprei quando eu comecei pra igreja da minha mãe, mas eu adoro. O único detalhe dela é que alguém tem que me ajudar na hora de tirar porque senão eu não consigo tirar, mas eu gosto muito dessa. Outra brusinha que eu separei é essa que minha mãe me deu esses dias, vocês também já me viram com ela, ficou bonitinha, tá do avesso porque tava pra lavar isso aqui. Essa daqui também foi roupa usada, que minha mãe me deu há muito tempo eu gosto muito e vai dar pra me usar bastante ela agora grávida. A próxima brusinha que eu separei é uma que eu usava muito quando ia pra praia, essa brusinha também tem mais de quatro anos comprei pra usar na praia e ela estava guardada, eu ia dar embora, ainda bem que eu não dei que agora eu vou usar ela durante a gravidez. Outra brusinha também que eu usava muito na praia era essa. Também ativar pra dar embora eu não dei, ainda bem, porque eu vou usar bastante são brusinhas soltinhas, eu gosto de brusinhas soltinhas com leg. Outra brusa que eu vou usar bastante na gravidez é essa aqui, vocês estão vendo que é tudo brusinhas soltinhas, né? Não comprei nada, meninas, é tudo coisas que eu já tenho em casa, é só ideias pra quem quer ir brusinhas pra looks na gravidez. Essa daqui também foi uma brusinha que veio na roupa usada que minha mãe me deu. Tem vergonha de falar roupa usada não, porque minha mãe ganha roupa boa e nova e serve em mim. Só a cor dessa que é muito cheguei, né? Mas essa daqui também já usei muito essa brusinha, eu gosto da cor dela e do modelo dela e ela também é bem soltinha. E a última que eu vou estar usando bastante na minha gravidez é essa daqui que também foi uma das brusinhas que veio na roupa que minha mãe te deu e eu usei muito, já usava muito na praia também como vestidinho e agora eu vou estar usando ela com leg. É isso, meninas, nada demais, eu só queria mostrar pra vocês as brusinhas que eu vou estar usando durante a minha gestação, né? Então o vídeo de hoje é bem curtinho, é só pra mostrar as brusinhas que eu vou estar usando, espero que vocês gostem, amanhã tem vídeo novo, amanhã tem vlog com limpeza, comida e tudo. Fiquem com Deus, se inscrevam no nosso canal, beijos e até o próximo vídeo.